Voltamos com o nosso Gazap. Hoje a reclamação é sobre a qualidade do asfalto na Zona Sul. Quem reclama é o Georges Youssef. Ele mostra no vídeo que boa parte de uma rua ali na Vila Moinho Velho, na região do bairro do Sacumã, está com asfalto trincado. E claro, com vários buracos. Vamos ver. A rua está toda esburacada. É um abandono total. A Prefeitura de São Paulo não faz nada. Se você também não aguenta mais conviver com um problemão aí perto da sua casa, faça como o Georges. Grave um vídeo e mande aqui para a gente. O número você conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Então, participe. Olha, a Prefeitura Regional disse que o local vai ser logo avaliado para então resolver o problema.